Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, em casa, pela internet, TV ou pela rádio. Quero abrir já esse pequeno expediente dizendo, informando, como eu vim falando no segundo semestre do ano passado, que nós não trazemos mais para o pequeno expediente nossa agenda semanal, o que a gente faz? A gente coloca nas redes sociais, disponível para todos, tanto no Facebook quanto no Instagram, principalmente nessas duas redes sociais, e nas demais a gente coloca em tempo real para que todos saibam o que a gente faz. Então, está tudo lá, inclusive nosso site vai estar no ar em breve, rafaeldeangeli.com, já tem uma mensagem lá que eu uso há anos, só com um pequeno resumo, mas estamos fazendo um site completo, em breve estará no ar também. Gostaria de começar novamente, como eu venho fazendo nas últimas sessões, colocando fotos nas pessoas que mandam com coisas irônicas sobre a nossa cidade para chamar a atenção da prefeitura. Então, muito importante, nós aqui classificamos a nossa cidade como Araraquara, cidade de queijo suíço, que ela é cheia de buraco e suja, colocamos até um mascote para isso na primeira sessão desse ano, com o ratinho que está ali no canto superior direito, o ratinho saindo do queijo esburacado e sujo. E colocamos sempre o que as pessoas nos mandam por fotos, seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Então, a primeira foto que nós colocamos aí, peço para dar um clique, por favor, é uma sátira de uma, não sei se é uma série, uma novela ou um filme, que a pessoa está falando para outra. Você disse que Araraquara era uma cidade de primeira. Sim, com tantos buracos, não dá para engatar a segunda. Infelizmente, é a realidade aqui. Próxima foto, por favor. É de um ponto de ônibus. Nós sabemos que essa foto não é daqui de Araraquara, já foi provado isso, mas vale a brincadeira, tirando o sarro da realidade que foi colocada nas redes sociais. Então, o escrito diz, Araraquara é a primeira cidade do Brasil a fazer o ponto de ônibus ecológico de tanto mato que tem pelas ruas e pelos terrenos da cidade. Próxima foto, por favor. Buraco coração. E você aí, de Araraquara, achando que o prefeito não te ama? Olha só, fez um buraco em forma de coração. Então, até o buraco está passando alguma mensagem aí. Nós vamos apresentar agora um título que a TV Câmara fez, o jornal Acontece, do título de Cidadão Araraquarense, que nós demos ao Odilo Rios, no dia 31 de janeiro de 2020. Foi muito emocionante. Aqui tem um breve resumo de quatro minutos de como foi essa sessão solene. Por favor, o vídeo. Rodeado por amigos, colegas e familiares, o missionário Odilo Rios recebeu o título de Cidadão Araraquarense pelos serviços prestados à sociedade. O homenageado nasceu em Santa Lúcia, mas aos 12 anos se mudou para Araraquara. Ligado à igreja desde criança, ele acredita que a solidariedade é uma missão em sua vida. De fato, faz anos, desde 1968, que tenho me dedicado ao próximo. Tenho trabalhado com diversas entidades na igreja. É uma vocação que eu ganhei, que eu tive, me sinto bem. E gosto e faço. E eu tive e tenho a experiência da verdade daquela palavra que fala a mais alegria em dar do que receber. E eu experimentei isso. A indicação da homenagem foi feita pelo vereador Rafael de Angeli. Para ele, Odilo foi responsável por transformar a vida de muitos araraquarenses. Ele, como coordenador da renovação carismática católica, que é um dos grandes movimentos da igreja católica mundial aqui em Araraquara, ele foi coordenador por 30 anos. Isso enriqueceu a nossa cidade, a nossa região, com a presença dele. Ele é muito feliz, você nunca encontra ele triste. E a parte social, como eu falei dele, de ajudar o próximo, sempre dá o diferencial dele. Então, ele sempre pensa no próximo e não nele mesmo. Então, acho que isso faz dele ser uma pessoa especial. Odilo também foi um dos fundadores do Centro de Educação Profissional de Araraquara. Uma parceria com o Senai que proporcionou cursos profissionalizantes para menores que puderam aprender informática, mecânica de motos e costura industrial. Um projeto que durou 20 anos e formou centenas de jovens. Estou com o coração da gente, trabalhar com os jovens, muitos deles abandonados, sofrendo. E a gente achou um caminho, uma profissão para eles, para seguir na vida, ter um futuro melhor, viver bem. É o que a gente procurou fazer. Trabalhos que geraram reconhecimento. Se a gente puder trazer a paz, por que nós vamos trazer o ódio? Então, o ódio, eu acho que só vem prejudicar a nossa comunidade, como todas as comunidades. Então, acho que a questão da paz, a questão espiritual do Odilo, de toda a família, acho que isso é muito importante. Um legado que ficará marcado em muitas vidas. Eu não considero, assim, Odilo recebendo um título. Foi sempre uma equipe, eu sempre trabalhei em equipe. Quer dizer que não sou eu. Sozinho, eu não teria conseguido nada disso. Isso ele deixou para a gente. Acho que o maior legado dele é a fé que ele tem em Deus e que ele transmitiu para a gente. Desde muito cedo, a gente participando com ele dos movimentos na igreja, dos retiros, que a gente sempre participou, isso a gente veio trazendo, isso veio compondo a vida da gente. Hoje, eu me sinto muito mais preparado para auxiliar os outros, para poder trabalhar com o próximo, trabalhar como ele trabalhou, dar sequência à obra que ele começou. Isso me motiva muito. É o legado que ele deixou e que tem deixado para mim, continua deixando. Eu sempre falo para ele que, mais do que ensinar a gente a percorrer um caminho, ele fez esse caminho junto com a gente, caminhou junto com a gente. Isso foi bacana. Como eu sempre digo, flores em vida. A gente tem que dar valor àquelas pessoas que estão aqui principalmente, não só quando morrem, mas sim aqui em vida. Próximo, por favor, um pouco antes disso, sobre isso. A gente sempre fala aqui, queimadas em Araraquara, se você vê, apesar que está chovendo bastante nessa época, mas denuncie 0800-770-1595. E a nossa frase para a reflexão de hoje, que é o próximo, por favor, é de Ravis Kankar. Não procure Deus olhando para o céu. O procure em cada par de olhos, nas árvores, nas montanhas, em cada braço e também nos animais. Como? Quando você enxerga Deus dentro de você, verá que é fácil o reconhecer em todos os lugares. O Ravis Kankar, ele é padrinho de música do mundo, conhecido como padrinho de música. É um compositor e músico indiano e é pai da cantora e compositora Noriah Jones. Os nossos contatos. Na próxima foto, por favor. Aí está o nosso gabinete sempre à disposição da população. Lembrando que todos os detalhes de todas as matérias e o que fazemos aqui diariamente, como eu disse no começo desse pequeno expediente, você pode conferir nas nossas redes sociais, principalmente em facebook.com.br Rafael de Angeli, também no Instagram, rafael.angeli. E futuramente vamos alimentar o site rafaeldeangeli.com muito em breve, com muitas informações e muitos conteúdos diversificados. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe. Obrigado.